Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de PKXD vamos criar os personagens da série Super Cães Isso aí, uma série bem legal onde tem cães super poderosos e uma bebê alienígena chamada Zeta A gente vai criar aqui e quem sabe se der tempo a gente crie as versões humanas dos cachorros Então já peço pra vocês deixarem embaixo o seu like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nada E também comenta qual é o seu personagem preferido de Super Cães O meu é o cão Otis, ele é muito top, muito forte Então já vamos começar aqui Primeiro de tudo, vamos escolher aqui um qualquer pet que a gente tenha que lembre bastante o Otis Não é porque a gente vai fazer a versão dele super, ultra, mega, poderosa e bem forte Mas olha pessoal, eu não sei se vai ser possível encontrar um cachorro que lembre bastante o Otis Mas pelo menos a gente vai super tentar aqui pra ver o que a gente vai achar, não é? Pelo jeito aqui a gente não encontrou nada que lembre muito assim a Otis, não é? Mas pelo menos um bem parecido que a gente tem aqui E é esse aqui chamado Bruce, não é? Então acabei de selecionar aqui o Bruce E a gente vai colocar algumas coisas que simbolizem o Otis Mas também a gente pode usar tanto o Bruce e tanto pra outro cachorro Que eu vou falar pra vocês mais pra frente, tá bom? E o Otis, pessoal, ele gosta de usar tudo verde Ele utiliza um óculos verde muito maneiro Que eu acho que tem aqui Eu acho que vou usar exatamente esse Que vai ficar muito top E como não tem a gente como, né? A gente pelo menos tentar mexer aqui com outras coisas Tipo a roupinha A gente vai ter que colocar alguma coisa na cabeça que simbolize ele Então por esse motivo que eu vou colocar esse boné Está criado o nosso querido Otis, né? Que agora eu vou até trocar o nome aqui dele Peraí, troca nome Coloco Otis Pronto, perfeito Já colocamos aqui Ué, não foi? Agora foi Agora sim trocou Muito legal a nossa criação do Otis E olha, tá saindo rastros aqui Até verdes bem parecidos Com a cor preferida dele Agora, meus queridos Vamos criar a Luna, não é? Que é a Luna Ela é simplesmente uma cachorrinha Bem maneira Que a gente vai criar agora E eu já tenho a versão perfeita pra ela, pessoal Vai ficar muito top E muito legal Pra quem não sabe Ela aparece bastante também Com esse outro personagem aqui Que a gente usou pra criar Otis Porém, a gente vai usar ela Então a gente vai ter que usar umas trocas de cores Um pouquinho diferentes Pra gente poder começar a brincar desse jeito Tá bom? Eu vou colocar pelo menos mais parecido assim possível Só se eu colocar um óculos rosa Mas como não tem Mas como não tem eu não vou colocar Não sei se eu coloque isso aqui Ah, ficou legal Eu vou usar desse mesmo jeito Então a Luna está criada aqui no momento E o Champs, pessoal Que é o super inteligente A gente encontra aqui Ele no jogo também Olha Parece que esse jogo foi super feito Pra fãs de super cães Que é o Tobias Só que simplesmente, pessoal Tem um problema O Champs, ele usa Uma cor um pouquinho diferente Que ele é meio Um tom mais preto, né E aqui A raça de cachorro dele É dessa cor Mas não tem problema Vamos tentar aqui Que vai dar tudo certo mesmo Tá bom? Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Coisas que a gente possa usar Por aqui, não é? Então Olha Eu acho que se eu não me engano A cor que o Champs usa É simplesmente a cor vermelha Porém Eu não vejo aqui Nada vermelho que dê pro Champs usar Porque ele utiliza uma máscara Mas como ele utiliza uma máscara Eu acho que a gente pode fazer um bem bolado aqui Colocar essa máscara Vim aqui escolher um headset Totalmente vermelhão Ou então esse daqui, hein Ah, eu não sei Eu vou usar esse daqui Que vai ficar muito legal No nosso querido Champs Então deixa eu vir aqui Trocar o nome dele pra Champs E a gente acaba de criar Mais um dos pets, né Dos cachorros super poderosos O Champs é muito inteligente E consegue fazer vários e vários Milhares de planos E agora, pessoal Pra gente terminar aqui Os cachorros A gente vai criar O personagem Mais rápido Que existe De todos os tempos Que se chama Hex Isso aí, pessoal Pra quem conhece ele Sabe que ele é muito rápido E muito legal O Hex A gente vai usar aqui Um cachorro comum Do nosso querido Do nosso querido PK-XD Isso mesmo Então agora a gente vai Vim pegar aqui Vamos escolher algumas coisas azuis Porque ele ama E ama muito azul Então acho que eu vou usar Esse boné aqui Pode ser que combine demais Eu vou pegar ainda Esse óculos aqui Pra ficar desse jeito Muito estiloso E pronto Conseguimos criar ele aqui E pode ter certeza Que ele é muito rápido E agora, pessoal Pra finalizar Essa primeira parte Eu acho que eu ainda Vou criar algumas versões Dele humanas Eu vou criar A alienígena bebê Que é a Zeta Isso mesmo Ela é muito fofinha Então pra criar a Zeta Eu mesmo vou virar ela E vai ficar muito top Pode confiar, hein E primeiro, meus queridos Vamos precisar aqui De uma cor muito legal Que combine bastante Com essas orelhas Aqui que eu tô colocando E vai ficar muito divertido Então deixa eu vir aqui Deixa eu escolher aqui Uma cor da hora Hum, não sei Não sei, não sei Eu acho que essa cor aqui Não fica nem um pouco boa Porque a Zeta Ela não é amarela, né Ela é uma cor Um pouquinho mais clara Mas eu vou tentar deixar Mais ou menos Desse jeito E agora precisaremos De garras também, não é Porque ela é basicamente Um alienígena Mas ela é bem fofinha Então não sei se a gente Utiliza garras de verdade Ou não, não é? Hum, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver O que é que eu posso Tá utilizando Acho que eu vou usar Nada assim mesmo Eu vou deixar Desse mesmo jeitinho aqui Sem nenhum problema Nem nada Eu queria usar Um tênis Que fosse bem peludinho, né Tipo, desse jeito aqui Mas vai ficar Muito assustador E ela é muito fofinha Então deixa eu escolher Aqui uns olhos É muito grande Que ela tem Que é igual Esse daqui E agora Meus queridos Eu preciso encontrar Uma roupa Que fique muito legal Já que ela é coberta De pelos Ai, ai, ai Não vai ser uma tarefa Muito fácil assim não Pra gente não Mas a gente não pode Desistir de forma nenhuma Então tá Acho que a gente pode Usar essa daqui E agora é só A gente escolher Aqui uma calça Que fique legal Pronto, ok Aqui deu certo E agora é só A gente sair E pintar o cabelo Pra cor total Do corpo Que vai ficar Muito top Meus queridos E ai vocês podem Falar, hein Caramba, Linho Você conseguiu Criar ele 100% bem Então pronto Consegui criar aqui E está criado O nosso querido A personagem Da bebê alienígena Zeta Então meus queridos Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreva E ativa o sininho Pra não perder Mais nada E pessoal É isso Um abração Do seu amigão Leon O Leão Tchau E ativa o sininho E ativa o sininho